A gente tinha ideia realmente deste centro estar entregue para vocês há muito mais tempo atrás. Mas eu vou me permitir aqui contar um pouquinho da história do que é este centro. Como falou aqui a Regina, ou a Lucila, nós tínhamos muito poucos centros de terceira idade. Nós tínhamos o Mocinho Rodrigues, que o prefeito Braga tinha feito, e o Tortorello tinha feito o João Nicolau também, aqui na São José. E aí o Tortorello cismou que ia fazer um centro de terceira idade. Esse lugar aqui era muito feio. Quem é mais antigo vai lembrar do que eu estava falando. Tinha um buracão muito grande aqui, era depósito de lixo. Enfim, o lugar era quase que abandonado. O Tortorello falou, eu vou fazer o centro de terceira idade. Mas aqui, como nós estamos vendo, é uma salsicha que nós temos de terreno aqui. E com um agravante, nós estamos no fundo do vale aqui. Nós temos um morro para lá, um morro para lá, e aqui tem uma posição ingrata. E ele fez aquele cise pequenininho, a terceira idade pequenininha, homenageou o São Francisco Borgolando na época. Eu vim na inauguração, foi inaugurado em 2003, ou em 2004, enfim. Foi inaugurado, 20 anos atrás, em 2003. O Gilberto Costa não entrava na época, nós éramos aqui. E com o tempo, desgastou muito. Nós reformamos, tentaram melhorar, mas estava muito ruim. A nossa ideia era colocar no chão e fazer o novo. Mas o terreno não permitiria. Se a gente demolisse aqui, a gente ia perder praticamente a condição de fazer o novo. Ficaria muito caro, ficaria muito difícil pela condição do terreno. Aí nós partimos para a reforma. E vocês conhecem a reforma como é que é? A gente sabe como começa, não sabe como termina. Tivemos um problema na rede elétrica, tivemos um problema de chuva, tivemos um problema no muro da frente, no muro do fundo. Graças a Deus, e eu quero que agradecer o pessoal da saúde, junto com o pessoal de obras, o William Mara, a Regina Maura, a Lucila, a empresa que trabalhou aqui, a Juliana que ficou lá no bairro Mauá atendendo o pessoal. Todo mundo deu a sua foto de colaboração para que a gente pudesse estar hoje comemorando aqui, de fato, ter um novo centro de terceira idade. Vocês vão me conhecer, vocês vão me falar como é que ficou bonito esse lugar aqui. Ficou um dos melhores centros de terceira idade de São Caetano do Sul. De fato, valeu a pena e espera, mas deixo aqui para vocês minhas escusas, minhas desculpas e meu agradecimento pela resiliência que vocês tiveram de nos aguardar.